E aí galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo? E hoje galera, nós estamos aqui para mais um vídeo de Bad Wars pra vocês meus queridos. Hoje o nosso Bad Wars vai ser aqui o Bad Wars 100% sincero, no qual a gente vai ter que responder e fazer perguntas, né? E quem for responder vai ter que ser 100% sincero nas respostas, entendeu? Como é que funciona? Então vamos ver como é que vai ser isso, porque sinceridade demais nem sempre é bom, tá ligado? É uma coisa meio complicada. Sinceridade demais, dá B.O., sempre dá B.O. Dá uns B.O.zão. Johnny, vai, faz alguma coisa, Johnny. Acorda pra vida, Johnny. Meu Deus do céu, onde o Johnny está? Vamos ficar sincero já. Então tá, nozinho, ó, vou lá pro meio com o Alexei. Ó, tem um verde aqui, Jacksei. Bota ele, bota ele. Me, a cama tá... Ah, mano, os caras vão tampar a cama, velho. Vai, vai, vai. Vai, morreu, 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 morreu. Tá, é o seguinte, meus queridos. Eu vou começar fazendo as perguntas e basicamente, cada um de nós vai poder fazer perguntas para cada um de nós, entendeu? Vocês que escolhem a pergunta que você quer. A parada é que a gente vai ter que ser 100% sincero, tá? Então não pode mentir, não pode mentir. Se a gente ver que tá mentindo, vai ter que pagar prenda. Meu Deus, Alexei, quase que eu caí junto contigo, mano. Eu vi, você viu isso aí. Quase que eu caí junto contigo. Matei ele pelo menos. Tenta pegar as esmeraldas. Cadê as esmeraldas, mano? Tá aqui do lado. Eles pegaram já. Tem alguém atrás de mim. Pega aí, tenta pegar alguma e volta. Que eu vou já ter no primeiro já. Ferrou, 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 ferrou. Ah, meu irmão Alexei. É porque eu também tô sem esmeraldas. Vem pra ponte aqui, eu te ajudo. Aqui, 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 aqui. Ah! Nossa, hora, deu de cara com o verde. Vai! Medo, todo mundo aqui. Tô sem live, meu Deus do céu. Mano, tá geral aqui. Matei o vermelho. Ai, meu Deus do céu. Ah, me jogaram no Void. Tá, mas vamos começar essa parada. Olha só como é que vai funcionar o negócio, tá? Vou começar fazendo as perguntas. Minha primeira pergunta é pro Johnny. Johnny, Johnny, você já ficou com uma amiga? Tipo, era sua amiga, assim, era amiga, amiga. E você, não, a gente é seu amigo. Mas, na verdade, você estava ficando com ela? Vamos dar aberto aqui. Ah, nunca. Será? Nunca. Sem ser sincero. O Johnny, o Johnny, o Johnny, não sei lá, sabendo da história já. Então, então. Teve uma amiga, teve, não, peraí. Ah, verdade, sim, sim. Ah, tá vendo aí? Tá vendo aí como a gente pega no pulo? Não, mas peraí, eu acho que ela não conta, Co. Por quê? Porque eu virei muito amigo dela depois. Eu tô levando um esmeral. Eu tô levando um esmeral. Você acha que o Co. Eu ia te fazer uma pergunta e você sabe a resposta? Hein, Co? Mas eu acho que ela não conta, porque eu virei muito amigo dela depois que eu fiquei com ela. Então, acho que não conta. Então, o Johnny Jones é o rei delas. Não, aqui o rei delas é você, né? É que... Nossa Senhora, Co, quem vai pra muito rolê aqui é o nosso amigo Alexey. Aí, gente, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo aqui, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Olha esse cara fazendo putz, empurrar nosso pai. Ele é tipo Alexey Hacker. Mentira, ele não tem TNT, Co. Que burro. Ah, não. Não, 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 não. Gente, eles têm que ficar aqui, ó. Tem que ficar aqui. Melhor não, Co. Gente, aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Ele tá facilitando os amigos. Mano, vocês não estão Johnny. Vocês precisam ficar ali na produção. Não existe calma, não existe calma, só por que não existe calma? Porque simplesmente o cara quase quebrou a cama. Se eu não tivesse lá quase quebrou a cama. Misericórdia, fica com escândalo na minha cabeça. É a pergunta quem faz, é o Johnny. Vamos lá, não, peraí, agora a próxima pergunta é pro Alexey. Alexey, nessa época de quarentena, onde você não pode sair, você não pode dar umas bitoquinhas, né? Porque o Alexey, ele é do fogo. Ele é do fogo. Ele é do fogo, Alexey é do fogo do inferno. Só pra vocês entenderem a chama que ele tem dentro dele. Então, tipo assim, Alexey, eu quero perguntar… Ele é do fogo. Ai, meu Deus, tem dois aqui, ferrou. Eu vou levar essa prazida, ele é do fogo. Tá, ó, o que acontece, Alexey, você está conversando com algum contatinho nesses momentos de… Marcando, né, planejando aí pra depois que acabar a quarentena vocês se encontrarem. Marcando de se encontrar, não, mas conversando eu tô. Ah, foi bom ter sido sincero, foi bom ter sido sincero. Aqui no Alexey tá cheio de esquema, né, Co? Esse aí tem esquema. Da hora que eu nem falo isso pro Jhonny, Co? Não, não, não. Nossa, depois da quarentena eu tô com os esquemas aí, tô com os esquemas aí. Agora tá disfarçando, mas chega em cal falando, gente. E não é só eu que ouvi isso, viu? Alexey, vamos voltar pra ilha, volta pra ilha. Pegou o esmeralda, quase que eu morri. Peguei, quase que eu morri. Nossa, eu fiz um tapa na testa, nossa senhora. Tá, vamos lá. A próxima pergunta agora vai pro Noah, que é o último, né, das minhas perguntas e tal. Noazinho. Deixa eu perguntar pra você. É verdade que você tem amiga youtuber, amigas youtubers assim, que você tem vontade de dar as bitocas? Verdade, se não é pra mim… Calma, calma. Se não foi pra mim ou foi pra você, ó. Noooooooos! Se mentir, eu já sei. Se mentir, eu já sei. Eu explana o nome, se eu explana o nome. Deixa ele falar, Jhonny. Vai, fala. É amiga youtuber ou tipo, pode ser qualquer uma? Não, amiga youtuber, que você conhece, que você conversa, né? Entendeu? Essas coisas assim… Se ela tivesse disponível, sim. Ah, então dozinho tem, amigas youtubers. Gostei, gostei. Sincero, sincero. Foi sincero, tem que ser 100% sincero. É que ela tá namorando, né, gente? Tem que respeitar. Olha lá. Como já diria meu breve amigo, você tá em ciúmes. Muito bom, muito bom, muito bom. Então tá, vamos lá. Agora, quem foi o primeiro que eu perguntei foi Jhonny. Jhonny, só a vez, meu querido. Você pode fazer uma pergunta pra cada um de nós. Uma perguntinha, né, mesmo? Ele, ó, ó, ele não fez ninguém me perguntar pra ele. Tá, tá. Cole, eu ia ser 100% sincero, hein? Daquela vez que você tava sem computador, lá na época de Deus do Egito, lembra? Lembro, matei o cara aqui, lembra? É verdade. É verdade que Colezinho tava com os esquemas naquele dia lá. Eu, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu lembro que nessa época, eu e o Jhonny ficavam zoando. Cozera, tá saindo todo dia, tá coisando. Coisando. É que eu posso falar coisas piores. Coisando. Oxi, gente, o que que é isso? Hoje a gente colocou, eles colocaram água dentro da cama. Ué. Mas dá pra fazer isso? É pra atrapalhar pra quê? Mas tá, não vamos desconcentrar do assunto. Assim, né? Vamos conversar. Como tem que ser isso? Jhonny, você é um filho da mãe. Isso, gente. Eu tava com os esquemas aí. É isso, é isso. Eu não preciso dar detalhes, mas nessa época eu tava com esquema. Não é o caso agora. Pode tirar uma dúvida, Cole? É um esquema. Não, não pode tirar dúvida não, porque não é somente de perguntar. Não, eu só quero perguntar uma coisa rapidinho. Não era cima de 50? Não tem direito. Que que é isso? O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Nada contra quem gosta de fotos, né? Aí, ó... Mas, tipo, não é o meu caso, sabe? Mas tudo bem. Vamos lá, Jhonny. Essa pergunta agora, vai para... Que sei. Alexei, né? Alexei, daqueles então, né? Eu tô chorando. Ninguém derrubou esse infeliz ali de cima, gente? Ele tá ali em cima ainda, rapaziada. Gente, alguém precisa defender. Eu tô folêmico, tá ok. Nessas polêmicas aqui. Alexei, é o seguinte. Lembra, né? Mas tem que ser verdade, que o Johnny era muito Miguelento. Lembra da época do que você tava sumido pro Cole e tudo mais? Então, é verdade que naquela época assim, você tava querendo ser independente? Não depender muito, assim, das coisas? Do Cole, no caso? Verdade ou mentira? Querem ser independente, não. Alexei. Você me falou um negócio naquela época. Eu não iria Eu não iria perguntar. O Johnny era muito Miguelento, mano. Não, não. Ele me falou os nossos naquela época que eu posso... Ó o Vergino pra ilha, Vergino pra ilha. Não, mas ser independente, não. Não posso morrer. Mas era uma coisa diferente naquela época. Mas independente em que sentido? Mas você... Não. O dependente que eu tô falando é querer crescer, ficar mais sozinho, é... Ficar mais sozinho no YouTube, crescer sozinho, tá ligado? Uns bagulho é assim, tá ligado? Não, naquela época não foi isso. Naquela época foi que tava... Ah, mano! Cadê vocês na proteção? Cadê vocês? Eu tava sozinho na ilha, ele me matou. Oh, e era o cara que tava lá em cima, Cole. Não é possível. Não, eu matei... Não é possível, ferrou. Ferrou o negócio aqui, gente. Eu morro já. Mas dá pra ganhar, eu acho que dá pra ganhar. Ah, que sei. Não sei, né, mano? Eu tô com uma espada cocô aqui. Vamos conversando com o Tessa aí. Dá pra gente ir jogando e conversando. Tá, muito bom, muito bom. Continuando. Seu veredito. Naquela época foi coisa diferente. Não era ser independente, de ficar sozinho. O que tava acontecendo na época era diferente. Alexei, tá vindo, tá vindo. Preciso de um help seu, preciso de um help seu. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa ele vim, deixa ele vim, deixa ele vim, deixa ele vim. Aí, que você tá aqui! Caraca, os cara do verde é chato, hein, mano. É, véi. Mano, o cara não... Filho da mãe. Jogou bloco. Calma, calma, calma. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, cu. Pior que tem nove esmeraldas no nosso baú, hein. Muito bem, muito bem. Alexei respondeu agora a sua vez de perguntar para o Noazinho. Mano, para o Noazinho eu não conheço ele. Não tem como. Eu só sei de alguns esquemas dele aí e tudo mais, só que... Eu não conheço o Noazinho assim como eu conheço vocês. Vamos para a ilha, vamos para a ilha, vamos para a ilha. O Noa não conta nada para mim, então eu pulo a pergunta para o Noa. Cadê você? Não conheço ele também. Vai perder a oportunidade? É, eu não tenho tanto para perguntar ao Noa não. Até porque, tipo... É... O Noa, ele é mais, tipo, conhecido novo, né? Não é amigo assim, então... Nossa, falou que não é amigo! Fala! É porque, tipo assim... É... É porque, assim, eu acho que a definição de amigo para mim é muito diferente, tá ligado? Porque, tipo assim, amigo para mim é aquele lá que... Que eu posso compartilhar meus negócios e ele compartilhar as coisas dele comigo, tá ligado? Tipo, conversa e essas coisas, tá ligado? Mas, de resto, não, o Noa não é tanto assim comigo não, então... Ok. Eu pulo para o Noa. Então vai, próximo. Agora você é burro, que pergunta. É eu? Agora você vai fazer a pergunta para cada um. Ah! Qual aqui? Meu cara... Ele estava escondido aqui pegando a gente. Meu Deus, Alexei, o que esse cara tinha, velho? Sei lá, mano. Você morreu, Cole? Não, não morri não. Tô vivo. Coche vivo da Silva. Graças a Deus, tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem que ser polêmica. Tem que ser polêmica? O velho... Cole, é verdade que você tem birra com alguns youtubers? Mas birra, birra, birra mesmo? Como assim que seria birra? O que seria birra pra você? Você não gosta da pessoa, Mel. Você odeia a pessoa. Tudo que ela faz, você... Não, 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 não. Ferrou. Alexei, tá sozinho, Alexei. Ah, mano. Acho que... Eu acho que pro Cole, acho que assim, não mais. Tá vindo pro meu lado, ferrou. Sai da ponte, sai da ponte, sai da ponte. Vou matar ele. Como eu vou rir? Toma. Cara, você errou! Toma. Eles não caem, Ale. Mano, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom, velho. Não é possível. Mano, ele é muito bom, velho. Peraí, peraí. Vou sentar outra na boca dele. Pior vai ser você, Cole. Vai, 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 vai. Nossa, que Kenokbek! Não! Ah, ele tá com o enxique de Kenokbek. É o enxiquezinho. É por isso que ele tá dando Kenokbek gigantesco. Filho da mãe, mano. Alexei está nas suas mãos. Mas tá respondendo a pergunta do Alexei. Olha, eu não vou dizer que eu tenho birra da pessoa. Porque eu acho que birra é uma coisa meio infantil. Eu acho que é muito forte. Mas tem gente... E birra não é forte. Birra é tipo coisa de criança. Tem birrinha contra ele, tá ligado? Coisa que vocês aí, entre vocês, tem que eu vejo, né? Mas... Eu tenho ranço aí de algumas pessoas. De outubro também. Tem outubro que a gente tem ranço, sabe? Eu não gosto de falar na treta e tal, essas coisas. Mas tem gente que... Tá ligado? A vontade de vomitar. Que sério e código. Como assim? Não vamos ver direito. Não precisamos citar nomes. Ah, ufa, ufa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próximo. Vai, pergunta do Johnny. Puxa pra outra partida. Puxa pra outra partida. Já morreu que sei. Alexei tá vivo, Alexei tá vivo. Ah, Alexei não vai conseguir vencer. Costa, Alexei! Fale pra costa. Vai, puxa pra outra partida. Vai, vai, vai. Enquanto você já vai perguntando o que sei. Daquele jeito, bora. Sei lá o que eu pergunto pro Johnny. Deixa eu ver. Tem que ser algo polêmico, né? É, vem. Por que que você... Entendi. Não sei. Pensa um pouquinho. Ah, mas eu tenho uma pro Johnny. Me manda, por favor. Eu tô sem ideia. Por favor, me manda. Vai, meu filho. É o Johnny. Você esqueceu? Mas o Johnny, sei lá. Eu sou pessoal. Vamos mandar pro Noah primeiro. Pro Noah. Vai, manda pro Noah. É... Também não sei. Calma, deixa eu pensar. Eu quero mandar pro Johnny primeiro. Porque o Johnny tem que ser polêmico. Porque eu? Eu não sou nada polêmico. O Johnny tem um bem polêmico pra ele. Já que ele lançou pra mim. Porque o Johnny é muito barraqueiro. Não compara! Ali é que tem alguém te chamando de code. Eu não sei quem é. Oi? Eu não sei quem é que tá te chamando de code. Ahhhh! Noozinho. Não sei quem é que tá te chamando de code. Olha o que vocês vão falar aí. Manda logo, gente. Pergunta. É verdade. Ah, não. Mas a gente já fez outro vídeo, né? Eu ia falar assim que... Não é verdade. É vídeo 100% sincero, entendeu? É, então... É... Eu ia me perguntar assim. O porquê que o Johnny, ele consegue arrumar treta com todo mundo? Literalmente todo mundo. E aí, Johnny? Fala pra dois. Mano... Acho que é questão de... É... Empatia, né? Eu acho que é assim que fala. Não, empatia. Empatia. A capacidade de você se pôr no lugar da pessoa. Então, tipo... Você não se põe no lugar da pessoa, porque senão você não brigaria com a pessoa. Não, não, empatia com você entender a pessoa. Não, não, empatia com você entender a pessoa. Como é que fala? Eu esqueci agora. Eu não sei. Mas eu acho assim... Ah, pô... Se eu não me dou bem com aquela pessoa ali na hora da calma, bateu a vibe, eu acho que eu não vou. Aí... Ô, Johnny, tampa a cama, pelo amor de Deus. Eu tô pegando minério primeiro. Ai, eu peguei de novo, mano. Ai, eu peguei de novo, mano. Ai, eu peguei de novo. Eu peguei de novo, mano. Ai, eu peguei de novo, mano. Ai, eu peguei de novo, mano. Vamos dominar o meio. Vamos dominar o meio, meu querido. Tá. Então... Tá, o Johnny respondeu aí, gente. Eu não entendi nada o negócio dele. Eu falei que é mais questão de tipo... Ah, se a pessoa tem uma vibe diferente da minha, tá ligado? Pode também. Então você não consegue se dar bem com pessoas diferentes de você? Não, até que eu consigo, entendeu? Até porque o Alex é muito diferente de mim, né? Ah... Mas tem aquela pessoa que não entende o meu lado e eu também não entendo do lado dela, entendeu? Tem essas partes, entendeu? Gente, é o seguinte. O Johnny... A gente conhece ele. O Johnny, ele é uma pessoa complicada às vezes, entendeu? Porque, assim... Né? E às vezes entende. Hoje em dia ele entende mais quando ele está errado e tal, nas paradas. Mas, gente, antigamente... Um pouco mais. Ele não entendia, gente. O Johnny explicava porque que ele tava errado. Não, o Johnny... Ele quer estar certo. Parece um amigo nosso. Entendeu? É, parece um amigo nosso, né? Gabriel, né? Vulgo Gabriel. E aí, gente, é uma situação um pouco complicada, né? Porque pensa comigo, né? Você discutir com uma pessoa que sempre acha que tá certo. Então o Johnny, ele tem a mania de resolver as coisas na base da gritaria, sabe? É tipo cinco. Eu vou dar um exemplo. Dois mais dois é quatro. Não! É cinco! É! Eu tenho certeza que é cinco. Você tá errado. Ferrou, Alexei. Ferrou. Ai, meu Deus. Tem que voltar pra ele. Vou voltar pra cá porque eu tô sem life. Eu tô sem life. Cadê você que sei? Tem esmeralda lá que eu vou lá. Eu fui sem esmeralda. Não, não tem esmeralda. Só tem dois iron aqui. Eu vou voltar com vocês. Sozinho eu não vou conseguir dar conta, viu? Dois ali. É pra cá. Eu dormi naquele lado lá. Fica nesse daí. É, tá. Esse aqui parece que tá vindo. Ó, já peguei uma esmeralda. Eu tô vazando, eu tô vazando. Tá. Então, tipo assim, eu acho que seja isso. Mas ele explicou e falou que realmente quando a pessoa não tá na mesma vibe ali que ele, né? Não é muito parecido. Os pensamentos são diferentes. Às vezes acaba dando conflito. Então já vimos aí com o Johnny. Complicado. 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 Pra vocês verem como que a gente não mente, né? Aqui não tem mentira e tal. Mas tá, vamos lá. Próxima pergunta agora vai pro Noazinho. Que é o Amarelo. Um pouquinho, que é o Amarelo? Aulas, Aulas, Aulas... O Amarelo... Ah, o Alex é... Quali, 3xy. O Noah, é... O Noah. Putz, grila! Voz tô no meio da pancadaria! Meu Deus. Tá de cara de time. Vai lá. Obrigado. Eu quero entender, né? O que... O que... Tem entre você e o amigo nosso aí. Porque... É uma coisa que nunca acaba. Invisível! Invisível! Aonde, aonde, aonde? Entre você e o amigo nosso. Dessa parte aí, direita. direita direita que você sabe que o que é gabriel é ele eu só queria entender o que que o que pega porque tipo assim eu acho que todo mundo vê que é um vai e volta tá para a cara depois volta tapa de novo e volta de novo então você quer dizer que eles brigam briga de uma relação é uma eu não consigo descrever o que é mano não é tipo é uma amizade maluca porque eles brigam toda hora é isso eles brigam depois são amigos e toda hora um tá farpando o outro aí um falar outro fala idiota a gente não briga 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 mesmo não eu já briguei com alguns aí do grupo que foi pior do que não é posso citar o nome se quiser então tem tal a boca ferrou morri aqui para o cara aqui gente tá ali é que você vem comigo no meio se a gente for junto é melhor então então cadê a resposta qual é a sua resposta não tem nada a ver não tem nada a ver com nada não na verdade eu não sei o que que é não assim então você não sabe o que é então você tem uma rixinha que esse menino aí que esse que esse seu amigo eu tenho um recheco outra pessoa mano não tô seguindo o cara eu não consegui relar o cara foi combada aí só não fui combada assim tipo você mas eu tenho um recheco outra pessoa eita aí eu sei o nome posso planar então gente não 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 nem pensar nem pensar e mas agora é a vez do que eu que seja perguntou você pode perguntar aí uma pergunta para cada pessoa fechou adorei a audiência já senti a pergunta que ele vai fazer por de hoje o joelho fala pra nós aí mano primeiro eu vou contar pra você quantas garotas você pegou no baile da santinha não da capetinha né por esse baile de santos não tem nada é da santinha eu fiquei sabendo uma coisa esse baile da santinha eu não queria falar nada não sabe de que é que eu não sei também ok me ajuda aqui qual eu tô com esmeralda como morder cadê que sei vai morrer vai morder o que ela é que sei perder ai ele me derrubou também feliz e pra ele subir ele é um infeliz maldito você morreu que sei morreu eu tô com a gente colocou a proteção gente que que vocês vão por aqui deixa eu ver a gente não tô pegando gente cabelo meu deus vocês não pegaram diamante é por isso que a gente tá fraco ver o verde tá peraí vamos fazer o seguinte vamos ajudar ele pegando diamante meu deus gente peraí vai 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 derrubou eu vou resolver esse negócio agora peraí eu vou jesus morreu porque eu me peço quase quebrou no mouse aqui mas tá é fala aí johnny quantas meninas você pegou no baile da santinha aí você já explica pra gente se foi tipo uma de uma vez duas de uma vez né trecho uma vez é entendeu quatro de uma vez que eu tô querendo tá amiga eu acho a boca meu deus que eu vou falar então vai pelo incrível que pareça pelo incrível que pareça mais uma tá bom gente não vai johnny 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 foram duas ah tá recordia lá o johnny que eu tô com a cara tá vamos lá próxima pergunta para a sua pergunta quem que é o meu né ae o primeiro tá quebrado tá não relaxa oi trouxe obra para a nossa cozinha fala você segue com uma influência como assim quando bem que eu queria que ela é bem famosa sabe quebrado aqui vem que vai quebrar não vai quebrar não mano eu fiz cara tá vindo com picareta de ferro daí eles não sabem que tem o bisídeo vai essa pergunta é fraca continua não tem que ser uma polêmica não deixa ele fazer a pergunta dele essa é fraca não vai ser fraca e você tá dando colher de chapucou é verdade que é fraca essa tal influência aí que você tá que você tanto curte tanto fala blá 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 eu falo de que a boca deixa eu falar eu queria saber assim sabe como se você pegaria ela a fraquíssima e tem dúvida fraquíssima e sei que não sabe eu tenho dúvida que as escritas já sabe todo mundo sabe não sabe pegaria acabou 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 agora é minha vez perguntar minha vez vai ser a última agora vai ser a eu não consigo acertar ele vai de longe é ele bateu a gente é para a gente olha assim eu quero que eu não vou falar mas eu tenho a minha lá que eu tenho a minha lá que eu tenho a minha lá que eu tava de rolo que a gente tá de louco a bgs né o falar não vou falar o nome não fala o nome eu sei quem é não fala aí aí exemplo essa garota ele que sei é você sabe que você Você queria muito pegar ela, né? Eu sei, eu sei. Olô, quem é esse Alexei? É pilantra que eu sei o nome dessa menina? Mas eu também queria, ué, tipo... Vai, vai, continua, 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 continua. Mas eu queria saber do Alexei. Não lança o nome não, cacete. Alexei, fala tudo bem. Mas eu queria saber do Alexei, tá ligado? Se ele tava de rolo com ela ou coisa do tipo, sabe? Não, rolo não, eu não tenho rolo online. Não? Não. Quem tem é o Lua, né? Não namora pela internet? Não, pela internet não. Não, pela internet também não. Mas sim, eu tinha interesse. Hum, a VGS. Olha, gente, a VGS. Se vocês encontraram uma dessas criaturas aí. Olha, eu vou falar pra vocês, hein. Web não. Não, web não. Tá, minha vez te perguntar? Minha vez, minha vez, posso rebentar? Posso rebentar? Vai, pode. Ó, eu te perguntei coisa boba, ó, lembra? Eu também, velho, que o meu não foi tão pesado. Só o Jhonny que estrapalhou. O Jhonny que acabou com a tua raça. O Jhonny, eu sou brava mesmo. Muito bom, muito bom. Galera, pra quem não sabe, o Jhonny, uma vez, ele chegou pra mim e contou a história que deu uma experiência na vida dele, né? Ah, não. Esse é o Jhonny. Diferenciado. O quê? O quê que me deu? Você não vai falar isso, pô. Não, não. Eu não tô falando nada. Eu tô falando que você teve uma experiência maravilhosa. Ah, foi muito bom. Eu fui no parque de diversões. Eu lembro que ele falou isso no Pirâmide uma vez. Você lembra, Jhonny? Lembro. Mas eu fui no parque de diversões. Foi a primeira vez. Nossa, foi tão divertido assim. Foi tão divertido assim. Claro, né? Meu Deus, eu quero saber assim, Jhonny, se foi mediano, se foi um desastre, ou se foi ótimo. Ah, mano… Assim… Porque ele me contou com os detalhes… É que assim, eu fui acompanhado pro parque, né? Então, assim… Alexei! Não, Alexei não. Jhonny, gente, não existe parque. Não existe parque. Começa aí, que eu vou ser mais explícito. Estou sem que eu seja um pouco mais explícito. Não fale de parque, não fale de parque. Responda, foi mediano, foi um desastre, ou foi muito bom? Foi mediano. E eu sei por que foi mediano, meu Deus. Foi mediano. Pelo amor de Deus, eu vou ficar constrangido em vídeo. Aí é uma experiência, né? É que eu fiz num parque de diversões, né? Ah, nossa, ele achou tão divertido o negócio. Ficar constrangido no meio do vídeo. Então tá, né? Fez do Alexei! Olha, Vugo, Alexei! Tá ferrado na minha mão. Alexei, meu querido. Oi, eu sou Alexei. Alexei, gente, ele é uma pessoa assim que ele usa bastante o Instagram, né, gente? Ele usa bastante o Instagram. Uso? Ele usa bastante o Instagram. Inclusive, às vezes ele fica de olho, né? Em pessoas assim que… Ele não deveria estar de olho, né, Alexei? Pessoa, ele fica de olho. Vamos supor, John Jones tem uma namorada. Nossa, a namorada do John é bonita. Eu entendi. Ah, mas que respeito é esse, né? Você não chega não e fala que a pessoa é bonita? Não tem nem que olhar, se é bonita. Não tem nem que olhar, tipo… Se é namorado, não tem que olhar nenhum não, hein? Se é namorado… Mas e se não for de amigo meu? Nossa, Alexei! Alexei, a pessoa é comprometida. Gente, pensa comigo, pensa comigo. Mas, gente, é um elogio a pessoa. É porque o Alexei é assim, ó. Se tem um youtuber que namora, né, aí o Alexei faz o quê? Nossa, o namorado desse cara é muito gato, eu ficaria. Vem assim… Eu não vou explanar nomes, entendeu? Porque, tipo, não tem talari com ele, assim… É um elogio pra pessoa chamada de bonita. Hum… Mas, assim… Ou eu tô errado? Não, mas tudo bem, é um elogio. Não, mas não é bonita que você faz, né? Não é uma ação muito bonita. Já pensou alguém que eu chegasse assim… Nossa, como você é bonita. Hum… Não, mas tem diferença. Misericórdia, imagina a namorada do Alexei, gente. É namorada de pessoa que não é meu amigo. Aí já é diferente. Mas Alexei, pessoas comprometidas são pessoas comprometidas, entendeu? Mas eu elogio a pessoa que eu falar que ela é bonita. Mas não pode falar que a pessoa aí fica… Ai, você é bonita, não sei o quê. Qual é o namorado que vai gostar? Se a pessoa tá namorando, eu não posso falar que ela é bonita, não? É meio complicado… Sabe por que ela tá namorando? É meio complicado você ficar reparando se a pessoa é bonita, se a pessoa namora, certo? Ah, eu vou chegar e nem falar que ela é feia, então você é feia. Não tem que chegar e nem falar nada, isso é coitado, larico. Fala nada, fala nada. Tá, é a vez e a vez do nozinho. Hum, nozinho, nozinho. Vai me mandar pra mim? Ah, tá bom. Deixa eu pensar uma coisa aqui pra regaçou o nozinho de uma vez. Não, 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 não. Fica tranquilo. Deixa eu pensar, tem que pensar. Gente, a gente… Esse rolê tava voltando pra mim, não esqueça a parte da cara. Ai, se vai. Ai, meu Deus do céu. Não temos medo, não. Ó… Não tem coisa não. Deixa eu pensar. Vamos lá processar na nossa mente. Eita, Berg. Boa, John Jones. Boa, John Jones. Fez uma pra Deus ver. Quem que falta quebrar a cama? Faltou amarelo. Ah, faltou amarelo. Vamos lá, amarelo. Eu já quebrei do vermelho, do verde. Nossa, o Johnny foi lá quebrando e que nem viu. Enquanto isso, eu penso… Já quebrou? É só matar. Vamos lá matar. Quem tá quebrando tudo aí? Eu e o Alexei quebram. Não, quebrando, tipo, o mouse aí. Alguém tava quebrando o mouse aí. Ah, não. Era você então. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Nossa, o quebrando o mouse aí… Morreu. Morre. Morre. Aeeeeiu. Oi, a partida vai acabar, mano. Aeee. Vai, bro. Não, mano. Não mata ele, não mata ele não. Vai conversando, gente. Vai, no… Vai, no… Vai, vai. Não mata não, no… Tá, deixa eu pensar numa coisa pro Noah. Deixa eu pensar numa coisa pro Noah. Vamos lá. Noahzinho. Essa risada, meu parceiro… Mano, o pior… A, NOAH! Filho da mãe! Eu tava cheio de esmeralda, mano. O cara me derrubou. Deixa eu pensar, gente. Tem que pensar. Eu não sei o que perguntava o Noah. Mas eu não vou passar, não vou perder a oportunidade, não. Eu só sei que tem um negócio aí que o Sérgio me encontrou do Noah. Que esse é o Noah. O Sérgio é Miguelento mesmo. O Sérgio é igual o Johnny. É. Eu matei sem querer! Ai, que pena, gente. Não acredito nisso. Que pena. Ai, meu Deus do céu. Pois é, tá vendo? O Alexei ficou assim, todo desconcertado. O John Jones ficou desconcertado. O Noahzinho teve sorte que eu não fiz nada. Você também, né? Eu fiquei muito desconcertado, não. Porque pra mim, é de boa. Somos humanos, né? E todo mundo tem seus contatinhos, todo mundo tem esse negócio. E eu tinha meus contatinhos. Todo mundo tem vida, né? Exatamente. Alguns têm experiências diferentes. Outros gostam de olhar na morada dos outros. Mais perto da vida, né, gente? Tem gente assim em todo lugar do mundo, né? Mas é lá só. Eu queria falar pra vocês que esse vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos de 100% sincero, eu quero que vocês dêem bastante like e comentem aí embaixo, tá? Sempre ser sincero. Nunca é muito bom, porque sempre sai os podre aí, né? Sempre vai surgindo assim. É meio complicado. É meio complicado. Mas é isso. Babatuba ou Farol com os amigos e experiências. E... Olhos e namorados dos outros. Valeu. Falou. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Obrigado.